Oi pessoal do Brasil, tudo bem? Eu estou aqui na CTV, que é uma das maiores emissoras do Canadá. Hoje eles estão fazendo um open house e eu vou tirar algumas fotos e também fazer alguns videozinhos para vocês conhecerem este canal e vamos ver quais são as diferenças das estações, dos canais americanos, dos canais canadenses e dos canais brasileiros. Tá bom? Até mais! Tchau, tchau! Gente, aqui é um helicóptero, um dos helicópteros da CTV. Eles deixaram aqui para a gente poder conhecer. Oh, é que é muito bom? Vamos lá, vamos lá! Então, aqui nós estamos, basicamente, para local news, de cerca de 40 quilômetros de distância. Nós podemos editar aqui, nós podemos fazer live stand-up com os depores. Nós estamos todos em High Definition, Blu-ray, Blu-ray players e editores. E os caméras também estão em Fibre, que é tudo em Fibre. Oh, obrigado! 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 Então, pessoal, naquela minivan que eu estava, ele explicou para mim que na parte da frente vai o repórter, eles fazem a matéria, enquanto eles estão indo a caminho da estação, o repórter vai digitando o texto, ali no primeiro banco fica o editor, e atrás do editor fica a pessoa que transmite o sinal para a emissora. Então, se, por exemplo, eles não conseguirem chegar a tempo até a emissora, eles transmitem direto do carro a matéria direto para a emissora, tá bom? Agora eu estou aqui na fila para fazer o touring dentro da emissora. E aqui a gente vê uma baita estrutura, eles estão dando cachorro quente, café, eu estou aqui com um chazinho, porque, meu, apesar de estar fazendo um dia bonito, está um vento frio pra caramba aqui. E aqui nessa área a gente pode ver, ali é o Cash Cab, que é um reality show da Discovery Channel, ali tem o CP24, e aqui outras atrações. Naquela parte aqui atrás tem um palco onde está sendo apresentações de artistas locais aqui do Canadá. E é isso, vamos ver como é lá dentro agora. A gente acabou de entrar aqui na emissora, daí tem, tipo, como se fosse uma excursão, tem um caminhozinho que a gente está fazendo aqui para conhecer a emissora. Vamos lá. A gente está fazendo aqui. A gente está fazendo aqui. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Bom dia, 7 e 11 pm, é o Daily Planet, e se você não assiste o show, é novo todos os dias. Nós fazemos grandes documentos sobre animais, robôs, robôs, inovadoras, tecnologias. Eu assisti o show há 50 anos, eu sou um produtor, e é um grande show para trabalhar, e nós gostamos de compartilhar nosso histórico. Então, veja o Daily Planet. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vick Router, eu sou um comentário, um TSN, Dave Stiff. Não é muito grande, mas esse câmera, agora, é um live camera, nós temos aqui. E nós usamos esse boom e essa câmera, agora, olha os monitores para o meu lado e para o meu lado e para o meu lado. E veja a ver como maior é que é. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, o outro? Esse? Agora a gente tá entrando no cenário dos principais telejornais aqui da CTV, enorme gente, é muito bonito, dêem uma olhadinha. Então pessoal, esse daqui é um dos principais estúdios da CTV, aqui o CTV News, tipo, eles abrem o prime time deles às 6 horas da tarde com o jornal, e o jornal é transmitido daqui. No final de cada jornal, tem aqui um show, aqui a gente tem o palco dos shows, e o estúdio é enorme, é muito bonito esse estúdio aqui, gente. Oi pessoal do Brasil, eu tô aqui na CTV, um dos principais estúdios deles, onde eles transmitem o principal jornal da emissora. E agora a gente tá aqui na fila pra fazer o teste do chroma key, como vocês sabem, o que é interessante aqui na TV canadense, porque assim, a previsão do tempo, meu, acho que são uns 10 minutos eles explicando as nuvens e essas coisas, então tem muita gente empolgada aqui pra fazer o teste do chroma key, eu vou tentar fazer o teste, vamos ver como vai ser. O que é que deve ser bem bom? O que é que deve ser, vamos ver como vai ser um dos, cinco, cinco, seis, dezão aqui, aqui, este, um dos blocos. O que é que deve ser, vamos ver como vai ser, um dos blocos, um dos blocos, aqui, aqui, vamos ver como vai ser, um dos blocos. É engraçado que em qualquer estúdio, a parte principal do estúdio que o povo quer ir é pra fazer a previsão do tempo. Essa vila que a gente tá pegando é pra fazer de novo na previsão do tempo aqui. O bacana aqui do Open House é que você pode encontrar uma das estrelas aqui desse programa, do Canadá EM, sorry. E assim, ele tá conversando com as pessoas, as pessoas começam a falar sobre sua vida, a moça tá falando que casou com outro cara, bem assim, bem assistível, muito interessante essa experiência aqui. Música Eu não sei. Eu não sei sobre isso. Aqui, pessoal, o que lembra é a estrutura da Record News no Brasil, né, que eu tive a oportunidade de visitar. Lembra muito a estrutura da Record News. Aqui o pessoal tá trabalhando. É isso. 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 Já aqui, pessoal, na parte de fora tem uma tenda onde os apresentadores, os atores, né, dos programas da CTV, eles fazem um showzinho e comentam um pouco sobre a nova temporada dos programas deles. Música Gente, a gente tá entrando no Cash Cap, que acho que é um formato que o Santos comprou por SBT, e vamo ver como funciona aqui em Toronto. Música 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 Então, é realmente um pouco para você ter o conhecimento. Então, quando nós filmamos, nós filmamos com pequenas pequenas pequenas. Uma é aqui. Uma é aqui. Uma em cima. Uma em cima. Uma em cima. Uma em cima. Filming com a cidade e tudo. Usa essas pequenas 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 aqui. Isso desfaz fizesse aqui. Eles capturam todo o, tipo, o quanto a gente encontra. E é um muito muito novo e. Ela é muito maisỏ. Eu acho que é um 5,5 mil de reais. E, agora, estamos falando de um 10-mes Mc Expert aqui. Então, não é ruim. Oh, é maravilhoso! Eu gosto de tomar esse cab. Ah! Então, nós filmamos em férias. E filmamos por cinco semanas. Fazemos cinco jogos a dia. E cada jogo faz um dia. E então, nós cortamos tudo isso. Então, é muito divertido. Um... Mas, é muito divertido. Muitas pessoas chegam e não tem ideia o que eles estão fazendo. Pessoas reagam em um tipo de manejo. Então... É muito legal. Boa trabalho. Eu gostaria. Eu gostaria de pegar esse cab. Sim. É verdade. É legal. Você gostaria de me tirar uma foto? Oh, por favor! Tá gravando? Então, pessoal... É um... Cash... Cash Cap. Que é um formato de pro... Acho que o SBT comprou. Provavelmente vai ser o... Que é um momento de proibir. Desculpe, desculpe. Não, não. Não, não. É bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.